O seu programa 100% Realidade está na 27ª DP, que investiga um roubo com restrição de liberdade aqui no Recanto das Emas. A vítima ficou gravemente ferida pelos criminosos que permanecem foragidos. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. O crime aconteceu na quadra 600 do Recanto das Emas. Os dois elementos bateram na porta dessa residência pedindo água para o radiador do carro. Meu senhor, tô precisando de água, meu carro tá esquentando. Momento em que a vítima, claro, um senhor de 61 anos de idade, de bom coração, resolve atender o pedido desses criminosos. No momento em que ele abria o portão para entregar a água, os dois elementos renderam a vítima, anunciaram assalto e entraram na residência. A vítima tem 61 anos, esses autores agrediram a vítima, agiram friamente, enfim. A vítima teve lesão exposta, está com o pé quebrado, várias hematomas no rosto. Ela está internada no Hospital Regional da Ceilândia. Os criminosos pegaram televisores, dinheiro, cartões e também o carro da vítima, uma estrada. Conseguiram fugir, porém, somente alguns metros. O carro teria tido uma falha mecânica. Observando essa falha, os criminosos abandonaram o carro. Próximo ali à casa da vítima, na quadra 600, o veículo possivelmente quebrou, tá? Aí esses delinquentes aí acabou abandonando o veículo e fugiram aí em direção ao Riacho Fundo 2. A polícia aí continua a investigação. A equipe está em campo, tá? A gente está ouvindo testemunhas, coletando imagens aí dos locais próximos, tá bom? Estamos esperando resultados aí da polícia científica. As imagens dos bandidos aí estão sendo divulgadas. Qualquer pessoa, cidadão de bem, que tenha qualquer tipo de informação que possa levar ao paradeiro dos bandidos, desses meliantes, por gentileza, ligue aqui no 197. A vítima foi levada ao hospital, passa por cirurgia, inclusive. Já os dois criminosos permanecem foragidos. DF Alerta te serve o melhor em qualquer B.O. DF Alerta te serve o melhor em qualquer tipo de informação que possa levar ao paradeiro dos bandidos,